Eu queria trazer para vocês um outro elemento que me parece também que começa a pressionar, e já foi referido aqui no passado, que é a questão da interatividade. Ou seja, cada vez mais este público precisa conversar com a televisão e a televisão precisa atender. Isso também não é um famoso tiro no pé, ou seja, em que medida que nós podemos fazer essa interatividade acontecer efetivamente e até onde ela vai dar. Ou seja, o telespectador participar da realização do telejornal. Pois é, e é que eu acho que a responsabilidade da execução do telejornal é dos produtores do telejornal. Eu acho que pode ter uma contribuição, mas não preponderar essa contribuição até do público. Pode ter um telespectador lá telefonar e dar uma pauta, e essa pauta ser interessante. Mas a elaboração, a execução da matéria, eu acho que tem que ficar centrada na produção do pessoal do telejornal. E isso vale para a rádio também. Eu acho que rádio hoje está servindo muito do público. O público está pautando muito. Está pautando muito. Pode substituir em alguns momentos. Pode substituir no jornalismo. Eu tenho a impressão que o jornalismo ainda não conseguiu entender a medida certa de dialogar com as redes sociais. O Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, nos seus livros recentes, ele aborda um senhor de 90 anos, que aborda com muita felicidade aspectos que fazem parte do nosso cotidiano. Ele chama, sem criticar as redes sociais, ele chama de multidão de solidões compartilhadas. E se a gente transferir essa frase dele para a audiência da televisão, a gente vê que ela se aplica. Houve um tempo no passado em que as pessoas assistiam televisão juntas. A família reunia-se na hora de jantar, do almoço, via televisão. Hoje, esse fenômeno é cada vez mais raro, pelo que a vida moderna está determinando. São quantidades inônimas de aparelhos de televisão. Canais, né? Canais. As pessoas já estão vendo televisão de forma isolada. E, graças às redes sociais, elas estão manifestando suas opiniões simultaneamente. No entanto, esse oceano de informações que chega à TV, ele é impossível de administrar. O Bastos lembrou, porque essa é a nossa escola, Bastos. O telespectador ligando para a redação. O telespectador não liga mais. Não liga mais. E, talvez, nem tenha alguém se ligar, não vai ter quem atenda. Ih, tem um telespectador chato ligando aqui, dando uma sugestão, alguém atende essa mala. Ainda tem essa sugestão. Sim, eu estou fazendo uma brincadeira, porque eu sei que as notícias chegam na redação com pessoas ligando. Mas, quero dizer que não é mais essa a única forma de chegar. Não é a mais comum. Não é a mais comum. Não é a mais comum. Cada vez vai tornando-se menos comum por várias questões. Entre elas, o sujeito coloca no Facebook. Aí, todo mundo vai ver, porque é uma rede social. Mas, quando eu falo de administrar essa relação, eu quero dizer o seguinte, talvez as emissoras, talvez o jornalismo, de maneira geral, a rádio, a TV, o impresso, eles precisem lidar um pouco melhor com isso, mas trazendo ainda para o velho e bom jornalismo, esse telespectador está trazendo uma informação relevante. Vamos ligar para ele. Vamos avançar nessa conversa para ver se dali não sai uma bela pauta e esse cara não vira uma boa fonte. A gente tem feito bastante isso na redação. A nossa redação lá, ela já lida, ela vê a denúncia ali, vai atrás, liga, vê como é que é, vê o que acontece e a gente numa reunião decide, vamos fazer ou não. Então, não é uma coisa assim instantânea, tá, lá vamos fazer. Às vezes acontece que é uma imagem muito chocante, uma coisa forte, enfim, que pode, aí tenha também a ânsia de dar primeiro, da exclusividade, enfim, são vários aspectos que hoje o Ibope faz com que se pense um pouco de forma instantânea. Mas a gente ainda tem esse cuidado e eu acho que tem que ter cada vez mais esse cuidado, porque cada vez mais as pessoas têm acesso ao telefone com o celular, ao celular com câmera, a pegar um flagrante. As pessoas hoje se passam por jornalistas. As reportagens investigativas, muitas vezes surgem de uma pessoa que gravou lá a própria reportagem que saiu ontem no Fantástico, essa semana, no Fantástico, né, dos Enconxadores. Isso aí foi um rapaz que gravou um outro homem no trem, lá no Rio, encostando numa moça que estava lá. Então, a partir dessa imagem, surgiu uma reportagem até, de uma certa maneira, completa. Presidente, tu traz uma contribuição que é relevante também considerar. Hoje a polícia tem cinegrafista, o Ministério Público tem cinegrafista, todos têm cinegrafista. As fontes estão fazendo o telejornalismo, é isso? As fontes estão entregando imagem pronta. E aí entra o jornalismo. O jornalismo pode até aproveitar aquela imagem, mas desde o repórter seu vai lá ferir a veracidade daqueles fatos. E muita gente acomoda-se em dar pura e simplesmente a versão da polícia, ou do Ministério Público, ou de quem quer que seja. Agora vem, com força, em 2014, no debate político que já se iniciou, mas vai aquecer depois da Copa, vai aparecer fortemente no Brasil a figura do Spin Doctors. O que vem a ser o Spin Doctors? É o cara contratado por um candidato para detonar o seu candidato adversário. Então, as redações vão ser inundadas de denúncias contra o... A fonte vai ser um lado. Já está começando. Já está começando e, com toda certeza, na campanha do Obama nos Estados Unidos, aconteceu com frequência e com uma intensidade cada vez maior, na nossa eleição de 2014 vai acontecer fortemente. Logo, os jornalistas políticos que vão cobrir a eleição têm que tomar essa vacina contra o Spin Doctors. Deixa eu trazer um paradoxo para vocês, um aparente paradoxo, que é... Bem, nós estamos vendo que a tendência é nós atendermos, vamos dizer, a audiência, a mídia, a audiência, o público de alguma maneira. Essa é uma tendência que nós temos que resistir, etc, etc. Por outro lado, não há uma tradição ruim, na medida que nega a dimensão pública da televisão, do jornalismo, de uma maneira geral, e dos telejornalismos, que nós estamos falando de telejornalismo em maneira particular, de assumir uma posição partidária. Ou seja, não há uma certa... Ao mesmo tempo que a TV atende ao público, ela se comporta em defesa de determinadas vontades, desejos particulares, quase assumindo posições partidárias em algum momento? É, isso acontece historicamente na televisão brasileira. Mas eu acho que o importante é... Uma lição comezinha do jornalismo é a isenção. Mas é difícil a isenção, é difícil, porque tem os interesses, como dizia o doutor Morizão. E aí, esses interesses fazem a manipulação da informação de acordo com a visão de cada um. E muitas vezes, eu não digo que seja uma visão estritamente partidária, mas é defendendo um lado, é tendo um lado. É tendo um lado na disputa eleitoral, vamos dizer. Isso nos Estados Unidos é declarado. O Post está... Eu acho que o Post está com um, o Times, o New York Times está com outro, é declarado. Vamos fazer uma cobertura isenta, neutra. Mas não na nossa parte, na parte informativa. Eles reservam isso por parte de ditorial. Como o Estadão fez em relação ao PSDB. No Brasil é muito disfarçado. No Brasil é muito velado. É velado, né? É muito velado. Ninguém assuou. Ninguém assuou. Isso não é um elemento também de descrédito? Não é uma pressão sobre o fazer jornalismo? Eu acho que o jornalismo imparcial é o tópico. Eu acho que você fazer 100% imparcial é o tópico. Eu acho que você tem que chegar o mais próximo do 100% possível. Eu acho que aí você vai discutir com o seu chefe. Eu acho que aí você vai... Vamos fechar os olhos e vamos botar essa matéria no ar, depois a gente vê o que dá. Eu acho que aí é o risco e a emoção de ser jornalista também. Eu acho que entra nisso. Você tentar quebrar um pouco a barreira do que está ali pré-definido. Mas tensionar. Eu me recordo quando o Porcelo era a âncora de um telejornal aqui que pagou o preço de ser demitido, mas assumiu essa posição lá, chamando para uma greve geral, não é? Não foi isso, Porcelo? Sim. O Jornal Meridional, que depois acabou fechado, haveria uma greve nacional de jornalistas no dia seguinte e aquela edição do Jornal Nacional, então, sob a responsabilidade do Paulo Martim Bianco, já falecido, mas um jornalista exemplar, nós, a redação, informou ao público que a edição do dia seguinte não iria ao ar, porque o jornal estava em greve, já que os jornalistas haviam aderido à paralisação nacional de jornalistas. Evidentemente, ele voltou um dia depois e durou muito pouco, porque foi tirado do ar. Mas ficou na história, felizmente. Ficou na história, demonstrou, ou seja, um posicionamento de jornalistas naquele momento muito importante. Em 1987. Ok. O Mídio Debate de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados, os jornalistas Carlos Bastos, Luiz Eduardo Rezende, gerente de jornalismo da TV Bandeirantes, aqui do Rio Grande do Sul, e Flávio Porcelo, professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho